Em outubro, ele chega com a campanha de multivacinação. Muitos pais, gente, não estão levando seus filhos para se imunizar, para atualizar a carteira de vacinação. Por conta disso, a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Três Lagoas lançou neste mês, realiza agora em outubro, a campanha nacional de multivacinação para atualizar a cardeneta de vacinação das crianças e também dos adolescentes menores de 15 anos. Quem tem as informações para a gente sobre este assunto é a Tati Simon. A Coordenação de Imunização de Três Lagoas divulgou uma pesquisa sobre a quantidade de crianças e adolescentes de Três Lagoas que possuem alguma vacina em atraso. O estudo considerou a lista de todas as imunizações previstas no calendário de rotina desses dois grupos e os dados são alarmantes. O levantamento revelou que mais de 6.200 adolescentes com até 15 anos de idade estão com ao menos uma vacina da cardeneta em atraso. Entre as crianças com menos de 5 anos, os dados também chamam a atenção. Mais de 1.300 crianças estão desprotegidas com a falta de alguma imunização de rotina. O total de pessoas com menos de 15 anos com alguma vacina em atraso é de 7.581 em Três Lagoas. É por isso que um mutirão de vacinação nestes dois públicos vem sendo realizado desde sexta-feira, dia 1º, em todas as unidades de saúde da cidade. A campanha segue até o dia 29 deste mês. O dia D de mobilização nacional será em 16 de outubro, em todas as unidades de saúde da cidade. A criança ou o adolescente tem que ir acompanhado ou pelo pai ou pela mãe. Além disso, apresentar o cartão SUS e a carteira nacional de vacinação. É rápido e de graça. Segundo esse levantamento feito pela Secretaria de Saúde de Três Lagoas, somente 22% dos adolescentes com até 15 anos estão com as vacinas em dia. Além disso, mais de 20% das crianças com menos de 5 anos de idade estão com vacinas atrasadas no município. Nesta data, todas as unidades estarão o dia todo vacinando apenas as vacinas da rotina do calendário da criança de 0 anos até o adolescente de 14. O nosso carro principal, entre todas, é a poliomielite, é o combate à poliomielite. Então, ela deve ser recebida com 2 meses de vida, 4 meses, depois 6 meses, depois 1 ano e 3 meses, depois 4 anos. Então, a poliomielite, a pentavalente, que protege contra o teto, a difteria, a coqueluche e a meningite, as vacinas são o carro-chefe da criança. Além, é lógico, a hepatite B, além da varicela, né, todas essas doenças que acometem a infância. O sarampo, que não é mais uma coisa do passado, o sarampo está voltando a assombrar as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos adultos. Então, é importante que desde a infância tenhamos aí a caderneta em dia. E para o adolescente, o destaque são as vacinas do HPV, que as meninas de 9 a 14 devem estar recebendo a primeira dose, os meninos de 11 a 14 e a meningite, a CWY, que é aí a coqueluche do momento, né, é a novidade do momento. Essa vacina deve ser feita entre 11 e 12 anos, independente do sexo, mas ela protege, né, contra quatro tipos diferentes de bactérias que causam meningite. E a gente sabe quão séria é a doença meningocócica e grave, que pode levar óbito aí até 48 horas. Então, a gente não deve negligenciar essas doenças. Nós temos que atentar que elas estão aí, são vírus e bactérias oportunistas, que estão tentando adentrar nos nossos lares e acometer as nossas crianças. Para realizar a atualização vacinal do público-alvo, o pai ou o responsável deve levar a criança ou adolescente até uma das unidades de saúde da cidade com o cartão SUS e com a Carteira Nacional de Vacinação.